Oi. Você não quer comprar brigadeiro, moça? Eu faço pra poder vender. São gourmet. Não quero nem saber, moça. Eu não quero comprar. Tá ouvindo, né? Moça, só dá uma olhadinha. Não quero olhar. Não quero comprar. Olha aqui, moça. Não quero. Sai daqui da minha casa. Não foi dessa vez que deu certo. Ah, você tá de brincadeira comigo. De você de novo aqui, moça. Moça, por favor, compra. Dessa vez são recheados com morango, meus brigadeiros. Moça, eu já falei, eu não quero. Eu não quero. Eu não como doce. Ai, moça, mas tá tão gostoso. Por favor, tem fruta. Esse aqui tem morango e esse tem uva verde. Eu não quero. Me deixa em paz. Não aparece mais aqui na frente da minha casa. Ai, de novo. Moça. Moça. Você? Quer comprar docinho? Você de novo, moça. Pelo amor de Deus. Eu já falei que eu não quero comprar doce. Mas, de novo, a vizinha não se toca. Quer muita coincidência? A mesma vendedora na casa dela todo santo dia? Ah, mas hoje não vai ficar assim. Compra. Eu não quero. Eu não gosto de doce. Olha pra eles que você vai lembrar, por favor. Você vai ficar me encher no saco? Eu vou pegar esses doces e vou tacar na sua cara. Olha que saco. Que mulher inconveniente. Olha lá. Chegou uma boa samaritana. Por que você vem encher meu saco aqui na frente da minha casa também? Nossa, Adriele. Não, não grita comigo não, viu? Eu não quero causar confusão. É que eu tô ali, sempre eu tô vendo essa moça vindo aqui, chamando a sua atenção e você ainda não viu quem é ela, Adriele. É, Adriele, você não lembra de nada, do andador, dos doces? Nada te faz lembrar? Não, não lembro de você. Não sei nem quem você é. Se você não tá informada, aconteceu algo muito sério comigo e eu perdi a memória. Não reconheço ninguém que era do meu passado. Nossa, Adriele, então... Mas assim, eu acho que ela nem faz tanto assim, né? Parte do seu passado, mas vocês já se conheceram sim. Ela é tua irmã, Adriele. Irmã? Como assim? Sim, nós somos irmãs. Mas... Não tô entendendo. Vocês se descobriram que eram irmãs logo antes, um pouco antes de tudo aquilo que aconteceu, entendeu? Então assim, eu acho que é por isso que a sua memória não tá tão atual. Mas ela é tua irmã. Sim, eu vendia doces, eu usava esse andador, que eu tinha problema no joelho. Não sei se você lembra. E aí agora eu me recuperei, agora eu não preciso mais de um andador. Nossa, como você chama? Vanessa. Vanessa, me desculpa. Vamos entrar lá dentro pra gente conversar? Eu tô muito emocionada. Isso, vamos lá que vocês tem muito pra conversar, tá? Esse reencontro. Eu tava ansiosa, eu tinha que vir aqui fazer isso. Gente, você também, né? Quatro dias não resolvi, eu vim aqui resolver. Me desculpem, tá? Imagina, vamos lá irmã. Obrigada, tá Lucene, por toda a ajuda. Vou lá conversar com a minha irmã. Nossa, até que enfim, que elas se reconheceram, né? Gente, é tão lindo o amor de irmã, né? A irmã fez de tudo pra outra lembrar dela. Mas eu tive que dar aquela pitadinha de sal. O que vocês achou? Vocês achou eu uma vizinha xereta ou não? Eu fiz pro bem. Deixa aí, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.